O mundo é um parque O mundo é um parque Que roda gigante E a vida gira feio Carrocel Subindo as montanhas Descendo nos trilhos Na direção do seu coração A vida é uma arte Que a gente reparte Em pedacinhos cada emoção Gritando bem alto Cabelos ao vento É sempre uma aventura viver Saber de verdade Que a felicidade Eu posso dividir só com você Vamos em frente Que o amor leva a gente Descobrindo a luz No fim da escuridão Vamos em frente Que o amor leva a gente Pra fazer real A nossa ilusão O mundo é um parque Que roda gigante Que brilha azul na imensidão Do céu O mundo é um parque Que roda gigante E a vida gira feio Carrocel É ouéu É ouéu É ouéu Subindo as montanhas Descendo nos trilhos Na direção do seu coração A vida é uma arte E a gente reparte Entenda-se em buscar a emoção Lutando bem alto Cabelos ao vento É sempre uma aventura viver Saber de verdade E a felicidade Eu posso dividir só com você Vamos em frente Que o amor leva a gente Descobrindo a luz no fim da escuridão Vamos em frente Que o amor leva a gente Pra fazer real a nossa ilusão E o e o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E Obrigado.